Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova skin, cara. Eles tão lançando aí todas as skins que faltam de uma vez, porque faltam poucos dias aí pra nova temporada, faltam mais ou menos 5 dias ali, então eles tão soltando tudo de uma vez, provavelmente amanhã tenha mais uma e depois de amanhã mais uma, que faltam ali acho que umas 3 skins, pra acabar as skins aí que tão nos arquivos do jogo, às vezes alguma também fica pra próxima season, mas enfim. A nova skin aqui que eu tô mostrando pra vocês hoje é a skin aí do Imortal do Pináculo, cara. Ela é uma versão masculina aí da skin Algoz do Pináculo, que é a skin aí que a gente tem na categoria 100 do passe de batalha. Mano, Algoz do Pináculo eu não curto, eu acho estranho, eu acho essas pontas assim que tem na armadura dela, no capacete, no ombro, na manopla, eu acho um pouco estranho, então não é uma skin que eu curto, eu até falei aí pra vocês nos vídeos do passe, que eu acho que tinha outras skins no passe que poderiam ser mais interessantes pra categoria 100, mas enfim. A skin aqui que tá na loja, como eu disse, é aí a versão masculina dela, e mano, essa daqui ficou muito louca, cara. Eu achei a skin muito legal, a ombreira dele aqui tem umas pontas e tal, a manopla também, mas ele tem efeitos muito legais, e vocês sabem, geralmente eu curto mais as skins masculinas, então mano, essa daqui ficou muito, muito da hora. É uma skin épica aí, custando 1.500 V-Bucks, achei que tá num preço muito bom, eu tava jurando aí que ele seria uma skin lendária de 2.000 V-Bucks, mas não, é 1.500, então tá num preço bem legal, eu gostei bastante. E aqui a mochilinha dele, que é o toque do pináculo. Cara, me parece ser uma mochila que vai ficar bem estranha nas costas de outras skins, até nas costas dele mesmo aqui, ela fica um pouco estranha, mas é uma mochila bonita, achei o estilo aí da mochila bem legal, então acho que talvez dê pra usar, vamos dar uma olhada. E aí tem mais um item do conjunto dele aqui, que é a picareta fragmento do pináculo, mas mano, é uma picareta bonita, ela é só bonita, pra mim não tem nada mais do que isso, e cara, ela custa 1.200 V-Bucks, eu não vejo nada de especial nela aqui pra ela custar esse preço, talvez ela tenha alguma animação, algo interessante, mas eu olhei aqui o som dela, ela parece ser normal, cara, não tem nada de muito diferente, então mano, eu acho que essa daqui tá muito cara, não acho que valha a pena. E é isso aqui, cara, tem alguns outros itens aqui na loja, o pacotão luxo, inclusive tá num preço muito bom, porque vem aqui 3 itens, pelo menos pra mim, eu já tenho a Dynamo, então com esses 3 itens aqui, tá num preço legal, cara, achei bem interessante, diz aqui que fazem mil dias que essa picareta não volta, então interessante também. E aqui alguns outros itenzinhos, e aqueles itens que não saem mais da loja nunca, então cara, antes de tudo aqui da gente comprar a nova skin aí, vale lembrar, se você não apoia ninguém, não usa nenhum código de criador no seu jogo, e for comprar nova skin, pacote aqui, skins velhas, espaço de batalha, qualquer outra coisa, mano, usa o meu código, o código Marcones, que como eu sempre digo, você dá um apoio imenso pro canal, você me ajuda demais usando ele, e a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa tá adicionando novamente, então mano, só bora comprar aqui a skin, que cara, tá legal, de verdade, me parece muito da hora, eu quero ver ele em game, mas já me parece aí uma skin muito da hora, me chamou bastante atenção, então, já equipei aqui ele, equipar aqui a mochila também, que por algum motivo ela não equipou, mas enfim, tá aqui. Picareta, eu vou tá usando a picareta da Algoz do Pináculo, não sei se seja a melhor opção pra ele, mas eu acho que vai ficar legal, por ser do mesmo tema e tal, tendo os detalhes, mas separei aqui algumas sugestões pra vocês aí, se for roxo, cinza, até mesmo azul, vai ficar bem legal, uma que eu acho que vai ficar muito boa com ele é o Cetro Cristalino aqui, eu acho que vai encaixar muito bem, depois a gente até pode dar uma olhada ali, eu acho que vai ficar bem bonita na mão dele, coloquei também o Glider aí, só pra gente dar uma olhada, olha isso aqui, mano, muito louco, cara, muito louco, envelopamentos, em primeiro lugar aqui também coloquei o da própria Algoz do Pináculo, vai combinar perfeito com ele, coloquei três outros pra gente ver, então tá aqui o Demônio, o Fragmentado e por último o Maldito, acho que todos aí vão encaixar muito bem também, tem as mesmas cores e detalhes da skin, então vai ficar legal, enfim, não tem muito mais o que enrolar, cara, vou puxar lá pra gente dar uma olhada aí na skin em game. Pronto, mano, cheguei aqui, essa é a skin em game, cara, ele segue ali os mesmos traços e o mesmo estilo da versão feminina dele, é praticamente a mesma coisa, só que aqui num corpo de skin masculina, mas mano, a skin pra mim ficou muito louca, sério, eu achei os detalhes dele muito legais, um detalhe ali que eu gosto, tanto nele quanto na feminina, eu falei que a feminina eu não curto muito, mas ela tem ali esses mesmos detalhes que ele tem, que são esses efeitos aí na cor azul com um pouco de roxo, é um tipo de fogo, mas é relacionado ali ao ponto zero, então é um efeito ali muito da hora que eles têm, eu gosto bastante, acho que dá um estilo aí bem legal pra skin. Ele não é lá das mais discretas já, por causa desse efeito mesmo, que ele brilha muito, você pode ver que é um efeito aí que brilha muito, que chama bastante atenção, então não vai ser tão discreto, mas ok. Quanto à movimentação, não tem nada que se mova nele, ele é um tipo de robô, pode-se dizer, ele tem ali uma armadura de robô pelo menos, então não tem o que se mover, é tudo colado no corpo dele, e é isso aqui, cara. A mochila, eu gostei bastante, eu achei que ela se encaixa de uma forma um pouco estranha nas costas da skin, mas dá pra usar aí sim numa boa, que tem um efeito legal, tem um brilho legal, eu já separei os combos ali, ela encaixa muito bem em várias skins, ela tira totalmente o foco da skin, mas encaixa sim muito bem, então acho que é uma mochila aí que tem um estilo bem legal, bem diferenciada. Bora falar aqui agora da picareta da Algoz do Pináculo. Mano, encaixou perfeitamente bem com ele, acho que não tem nem o que reclamar, ficou muito legal na mão da skin. A dele, como eu falei pra vocês, eu acho que ela é muito cara, não vale a pena, mas enfim, talvez ela tenha algo ali de especial, mas ok, se você comprou o passe aí, essa daqui vai servir perfeitamente, não tem necessidade de você comprar a versão da picareta dele. Bora dar uma olhada aqui agora nos envelopamentos, começando aí pelo envelopamento da skin feminina, que é do próprio conjunto, então mano, vai encaixar legal, dá pra você usar numa boa, essa daqui é a melhor opção ali pra você usar com ele, e com ela mesmo. Na 12 coloquei o demônio, ficou legal, só que o rosa dele é um pouquinho mais forte, mas ainda assim é outra boa opção, e melhor ainda, porque foi um envelopamento grátis, então muita gente tem. Na sub, eu coloquei o fragmentado, também ficou muito lindo, cara, com certeza eu usaria. E por último, na sniper, eu coloquei aqui o maldito, esse daqui já é um pouco mais apagado, bem mais discreto, mas ainda assim dá pra combar. Sério mesmo, eu gostei de todos, cara, eu usaria aqui o deles, mas como é do conjunto deles, eu não vou nem falar muito, então pra mim, o melhor de todos foi o fragmentado da sonho, é o que eu vou deixar salvo aqui com ele, quando eu for usar, é esse que eu vou colocar. Bora dar uma olhada aqui agora, na visibilidade da skin, que mano, eu não diria que é muito limpo, que é de boa de você jogar, diria ali que a visibilidade dele, é de média pra boa, porque ele não é tão poluído, mas ao mesmo tempo, ele tem alguns detalhes ali, que podem te atrapalhar, ou até mesmo tirar sua atenção, sei lá, esse fogo que fica ali, ele se move, brilha bastante, ele tem uns espinhos na cabeça, espinhos no ombro, então pode ser que incomode aí algumas pessoas, mas eu achei tranquila a visibilidade, cara, aqui abaixado, a mochila dele sim, essa daqui vai te atrapalhar, ela não é poluída, mas o que atrapalha aqui, é o brilho, é o fogo, então sim, essa daqui eu acho que vai incomodar muita gente pra jogar, mas ok, a skin tem uma visibilidade aí legal, de média pra boa, no meu caso, não me incomodaria, e a mochila ali, dá pra usar ele dependendo da situação, agora bora dar uma olhada aí na movimentação dele, não tem nada na skin que se move, mas é legal a gente dar uma olhada aí, pra ter uma noção de como ele é em game. E é isso aqui, mano, essa é a movimentação da skin, como eu falei, não tem absolutamente nada nele que se mova, agora antes da gente ele tirar a mochila, cara, vamos aproveitar pra dar uma olhada como que ficou o glider com ele, que cara, esse daqui, eu sem sombra de dúvidas vou usar, porque mano, olha isso aqui, cara, ficou muito legal, sério, ficou muito, muito bom, esse daqui com certeza vou estar usando, porque ficou muito da hora, agora bora tirar a mochila dele, que bem provavelmente é a forma que eu vou usar, e vou equipar também aqui, aquela outra picareta que eu falei pra vocês que eu curti, essa daqui, o cetro cristalino de batalha, que eu acho que vai ficar muito bonito na mão dele também, então bora dar uma olhada aqui, essa aqui é a skin sem a mochila, fica bem mais limpo, ele fica ali até que um tanto quanto vazio, mas fica bem mais limpo, na minha opinião fica mais interessante de se usar, e aqui a picareta pra mim também ficou perfeita na mão dele, provavelmente é essa daqui que eu vou usar, porque eu não sou tão chegado no estilo daquela outra picareta dele ali, então essa daqui pra mim ficou perfeita, ficou muito legal, quanto a visibilidade, ele vai ficar assim bem mais limpo, nem tanto pelo tamanho da mochila, mas como eu disse, pelo fogo, ele brilha muito, ele pode atrapalhar sim bastante, então acho que sem a mochila aqui fica assim, um tanto quanto melhor de se usar, e cara, é basicamente isso daqui, não tem muito mais do que a gente enrolar ou mostrar, mostrei tudo direitinho pra vocês, então mano, vou puxar lá pro lobby, pra gente dar uma olhada nos combos com ele, que cara, tá, tá legal, tá da hora. Pronto, Manos, voltem aqui, agora bora pros combos, cara, já separei tudo direitinho, os combos, mano, vão ser basicamente os mesmos da Ogos do Pináculo, porque a espinha é exatamente igual, então não tem muito o que diferenciar, mas cara, tem combos muito legais, eu tentei focar ali em coisas em azul, algumas em roxo, mas os combos tão legais, então bora começar. Começando aqui logo pela mochila da Ogos do Pináculo, que cara, vai encaixar perfeito nele, se você curte aí, dá pra usar numa boa, que ela ficou bem certinha nas costas dele, ela é sim um pouco grandona e tal, mas dá pra fazer um combo aí bem legal, que na minha opinião encaixou muito bem. As da Devastação, perfeito, ela tem um pouco de azul e roxo, então ficou bem legal, Barbatana do Mordiscadinha, essa daqui ficou da hora, mas cara, eu acho meio nada a ver, então não usaria. O Buraco Negro também bem interessante, ele tem um efeito aqui na borda dele parecido, e é uma mochila ali com praticamente todas as cores exatamente iguais a ele. O Desabrochar do Ancestral também gostei demais, é uma mochila ali querendo ou não relacionada ao ponto zero, então vai ficar legal aqui nas costas da skin. Equipamento Extraterrestre, a capa do Visitante também ficou muito boa, dá pra usar aí sem problema algum, o Laço da Ursinha. Não usaria, mas vocês sabem que não pode faltar. Coloquei também o Manto Gélido do Ice King, esse daqui eu recomendo pra vocês, o estilo padrãozão dele, o azul é o que mais vai combinar, e vai dar ali até um efeito legal na skin, por causa da fumaça. Orb Difusão também ficou perfeito, tem o ponto zero aqui nele, então vai ficar legal, tem que ser nesse estilo aqui, padrãozão, que ele tá sem nada, tá só o ponto zero ali. Pergaminho Indecifrável do Haas também muito bom, ele tem efeitos em roxo, tem detalhes ali, que ficam legais ali, combinando com a skin. Segundo a visão do Miramorto, também muito bom, mas simples, mas ainda assim encaixa muito bem. Da DC, coloquei aqui o portal dimensional da Ravena, ficou bem legal, coloquei também a Mulher Gato, já vou mostrar, mas enfim, esse portal aqui ficou bem legal. Da Sericone, coloquei a Astroworld, que você pode usar tanto no seu estilo padrão, aqui na cor roxa, ou no estilo azul, que cara, esse daqui pra mim é o mais interessante, mas ambos vão ficar legais. Da Marvel, coloquei a Katana da Psylocke, muito boa, acho que encaixou muito bem na skin, a cor combinou, o estilo ficou legal, então dá pra usar sem problema algum. Da série Sombria, coloquei o Cubo Coringa, mas mano, qualquer uma das mochilas dessa série vai combinar, e você pode colocar aqui principalmente a Asa Caída do Anjo, vai ficar muito linda, cara, dá pra usar aí sem problema algum, que vai ficar legal. Água Viva Lunar da Mariana, também bem bonitinha, cara, encaixou aí muito bem com todas as cores. Duas asas aqui, pra quem curte, tá aqui a Asa de Gelo da Calafria, ficou legal pelo azul, e as Asas Índigo do Luz Negra, também ficou bem legal, dá pra usar aí sem problema. O Balão de Batalha, perfeito ali, é nada a ver, é bem nada a ver na real, mas a cor ficou perfeita, ficou legal. Campo Estelar do Infinito, também muito bom, tem azul, tem rosa, então encaixa muito bem. Caveira Holográfica da Grimory, outra ótima opção, ela é uma cor ali meio fora, mas ao mesmo tempo eu achei que combinou muito bem, então dá pra usar. Costela Laminada do Corvo Robô, também bem interessante, bem legal. Cristal de Neve, uma mochilinha aí grátis, que eu sempre digo que eu acho bonita, acho legal, e combina muito bem aí com várias coisas. O Disco Galáctico, cara, eu acho que ficou interessante, sério, dá pra combar tanto esse Disco Galáctico, quanto o Orb da Batedora, mas esse daqui encaixou bem melhor. Proteção Psiana Dursão, legal, mas não, não recomendo, vai tampar toda a skin, é uma skin com detalhes muito legais. Portal Fantasma do Caveirão, muito bonito, muito da hora, esse daqui dá pra usar numa boa com ele. O número 1, dá pra usar no estilo padrão, azul, acho que é um dos que mais vai encaixar. O rosa, ok, mas não. E dá pra usar também aí no roxo, também é um dos que vai ficar mais legais, então recomendo pra vocês o azul e o roxo, eu curti mais o azul. A mochila holográfica também bem legalzinha, ela tem ali todas as cores que a skin tem, então sem problema. Mochila de Morseco, seja ela ou qualquer uma das outras desse conjunto, vai ficar legal também, dá pra você usar aí numa boa, é simples, é discreta e combina muito bem. Espada Nevada, Data Quente Nevada, ela já tem um azul um pouquinho mais fora, mas cara, eu achei que ficou bonito, acho que dá pra usar numa boa, e a Shuriken também vai encaixar bem legal. Raio da Explosão do Renegado Sombra, mano, o Espectro não vai ficar legal, mas o Sombra aqui tá da hora, porque, mano, esse Espectro tem muito branco ali, e a skin é um pouco em tons mais escuros, então, recomendo mais o Sombra, vai encaixar melhor. Runa da Ilusão, do Delírio, também vai ficar bem legal, ela é bem mais chamativa, mas a cor é próxima, então fica legal. Aqui a própria mochila dele, cara, essa mochila é muito da hora, tem um detalhe ali muito diferenciado, então achei ela bem interessante. Gata Ornamentada, como eu disse, mais uma mochila aí da DC, também ficou bem interessante, eu sempre falo, cada vez esse olho dela aqui tá de um jeito, mas ok, encaixa legal. Asas de Vidro da Corvina, o estilo padrão, é o mais aceitável, porque ela fica mais roxa, o brilhante aqui já não combina, não fica legal, mas o padrão, ok, dá pra usar. Bolsa de Brilhantes da Diva Diamante, também bem bonitinha, tem cores ali próximas, então vai encaixar bem. A Capota do Coral da Salmoura, cara, é uma mochila muito nada a ver, mas essa parte de cima aqui, eu achei que ficou muito bonita aí nas costas dele, então dá pra usar sem problema. Colônia Espectral, no seu estilo azul, muito interessante, bem legal aí pra combar também. O Espírito do Cristal, pra mim, é a melhor mochila que você vai achar pra combar com ele, sério mesmo. Essa mochila ficou muito, muito legal nas costas dele, é uma aí que eu, mano, vou usar, porque eu gosto dessa mochila, e ficou legal com ele. Coloquei também o Profundez, bonitinho, ok, dá pra usar. E por último aqui, uma em comum, que é a competidora, também ficou bem legal, dá pra usar aí sem problema algum. E é isso aqui, mano, esses foram os meus combos, agora pro meu top 3, cara, o primeiro lugar, é sem sombra de dúvidas, do Espírito do Cristal, que foi a que eu mais curti, ficou muito bonita nas costas dele. O segundo lugar, eu vou deixar, deixa eu ver, cara, eu vou deixar o segundo lugar pro Desabrochar do Ancestral, e o terceiro lugar, eu vou deixar pro Buraco Negro, que pra mim encaixou muito bem também, então, é isso daqui, esses foram os combos aí, com a skin, agora, bora pros combos aí, com a mochila dele. Também tem muita coisa legal, cara, eu falei pra vocês, que a mochila ali, é um pouco estranha, pra encaixar nas costas da skin, mas sério, tem muita coisa que ficou legal, então, bora começar. começando por uma skin aí, da série congelados, essa mochila, ela vai combar com qualquer coisa que seja azul, vai encaixar muito bem, e eu achei muito bonito, na Cavaleira Rubra congelada aqui, dá pra usar sem problema, e também em qualquer uma das outras, da série congelada. Ah, o Goss do Pináculo, também ficou aí, muito legal, dá pra você usar tranquilo com ela, que vai combar total, com o estilo da skin, até mesmo nesse estilo chromo aqui, vai ficar legal, vai dar um destaque aí, pra ela. Ah, o Ancestral, bonito, cara, achei que ficou muito bonito, também vai ficar legal, em qualquer um dos estilos dele, mas eu recomendo pra vocês aqui, o estilo com máscara, que é o que mais se encaixa ali, no estilo da skin, então fica bem da hora. Batedora Galaxy, cara, muito lindo, sério, ficou muito, muito bonito com ela, a Devastação, também ficou bem legal, e serve aí pra ela, aí pro Corvo, vai encaixar muito bem, que os dois tem detalhes ali, parecidos, então vai ficar da hora. O Fusão, encaixa total nesse estilo dele, então mano, não tem nem o que falar, fica bem da hora. Mira Morta, pra mim, foi uma das melhores, sério mesmo, pra mim, foi uma das mais legais, achei que ficou muito bonito, nas costas da skin. Ragnarok, vai combinar ali, até que bem pelo azul, e o seu estilo aí, vai da sua preferência, seja sem armadura nenhuma, com muita armadura, ou até mesmo aqui no meio, vai ficar bem legal. O Zero, se ele brilhasse da forma, que ele brilhava, quando ele lançou, ele brilhava muito mais, ele é bem apagado agora, ficaria mais interessante, mas ainda assim, dá pra usar. Da série ícones, coloquei aqui o Ninja, ficou legal, ele tem bastante azul, então dá pra usar. O Abutre, gostei bastante, cara, ele ficou assim, muito bonito, e eu gosto bastante dessa skin. O Artilheira Estelar, também bem interessante, seja ele, ou qualquer uma das outras skins ali, do Conjunto Estelar, vai ficar legal. Astral, gostei muito, muito bonito ali, com os detalhes em azul, ela é praticamente inteira azul, então fica da hora. Atacante Nebulosa, seja ela, ou qualquer uma das outras skins aí, da Playstation Plus, também vai ficar muito legal, tem até uma nova aí, pra lançar, então vai ficar bem legal. O Castor, dá pra você usar no estilo padrão, vai combinar muito bem, inclusive, e dá pra você usar também, aí no estilo gelo, como eu disse, fica da hora. O Desbravador Praeno, bem bonito, todo azul, não tem como não combar. Dragão de Fumaça, seja no seu estilo padrão, ou no azul, também vai ficar legal, recomendo mais no padrão, nesse caso aqui, eu achei que ficou um pouco mais interessante. A Night Bean, também bem bonitinha, combina ali com todos os detalhezinhos, azul, e dá pra usar também aqui no estilo com LED, que vai ficar legal. A Rosa, perfeito, pelo menos a cor ficou perfeita, acho que com o estilo dela, não tem muito a ver, mas ok. Oceano, muito da hora, cara, bora começar aqui, tá aqui o estilo padrão, o Contra Corrente, e o Exploradora da Enseada, pra mim esse aqui é o mais legal, mas vai combinar muito bem, em qualquer um deles, dá pra você usar numa boa. O Luminous ficou muito legal, nas costas dele, mesma coisa aqui pro Infinito, são duas skins ali, até que parecidas, então ficou da hora. Tá aqui o próprio Imortal do Pináculo, bem interessante, cara, esse skin tá muito legal. Coloquei também o Guarda Honor, ok, ele é todo azul, combina muito bem. Avislumbre, seja no seu estilo aqui rosa, ou no padrão, vai ficar legal, recomendo o padrão, cara, olha isso aqui, ficou muito bonito. Coloquei também o Bronto, meio nada a ver, mas ok, as cores ficaram legais demais, nas costas dele. A Iris, muita gente gosta dela, então tá aqui, também ficou bem legal pelas cores. A Complexa, cara, eu gosto muito das cores que a skin tem, então, mano, tá aqui, a mochila também ficou bem legal com ela. Mistificada, tem que ser no seu estilo padrão, seja ela ou o Críptico, ambas aí vão ficar bem legais, dá pra você usar numa boa. Patrulheiro de Festa, também vai ficar bem interessante aí no seu estilo padrão, e olha isso, mano, combina demais, sério, ficou muito legal. Respingada, também interessante, ela tem muitas cores, a Sonho, é do mesmo conjunto do Luminous, então também vai ficar bem legal, e mais um skin aí que muita gente gosta. E agora aqui o Homem Comum, que é a Guerreira Global, também é cheia de cores, então vai ficar bem legal. E é isso aqui, mano, esses foram os meus combos, agora pro meu Top 3, cara, esse aqui tá bem difícil, porque tem muita coisa interessante, mas bora lá. Pro primeiro lugar, primeiro lugar, cara, eu vou deixar o Miramorta, que eu gostei muito nas costas dele, então vou deixar ele no primeiro lugar. Segundo lugar, eu vou deixar, deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, o segundo lugar, eu vou deixar pro Bronto, que dificilmente ele aparece aqui, achei que ficou bem bonito nas costas dele. E o terceiro lugar, eu vou deixar, cara, vou deixar o terceiro lugar pro Castor, vai, que no estilo padrão dele também ficou bem legal. Esse aqui realmente foi difícil, porque eu gostei de muita coisa, mas ok, é isso daí, mano, esse foi o vídeo, cara, skin muito interessante, sério mesmo, gostei demais dele, dos detalhes dele, na minha opinião aí, tá uma skin sim, bem legal. Agora, que se vale a pena ou não? Eu, sinceramente, não achei ele caro, eu achei até que ele fosse custar ali 2 mil V-Bucks, pelo estilo que a skin tem, então, não achei ele caro, acho que o preço ali tá legal, e é uma skin que, mano, tem muitos detalhes, esses efeitos que ele tem, são muito interessantes, então, cara, pra mim, a skin sim, vale bastante a pena, talvez você não use a mochila, mas ela comba sim, com muitas coisas, então, cara, pra mim, vale muito a pena. A picareta, ela tem que ter um efeito, ou algo muito diferente, pra valer esse preço, mas, mano, olhando aqui na loja, eu digo que não vale a pena, talvez ela tenha efeitos e detalhes legais, mas, de início aqui, na minha opinião, não vale a pena, então, cara, é isso daqui, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreve, pra dar aquela ajuda, e por último, se você for comprar aí, a nova skin imortal do Pináculo, muita coisa aí, pra você comprar, e não usa nenhum código, cara, usa o meu código, código marcontes, que como eu sempre digo, você dá um apoio imenso, pro canal, uma das melhores formas, de você me ajudar, e é isso, mano, até o próximo vídeo, e... tamo junto.